Já faz mais ou menos duas semanas que a gente está aqui em Vitória terminando a preparação do barco pra gente viajar pra Trindade Nesse período muitas pessoas passam perto do barco todos os dias Tem muitas pessoas que passam de canoa havaiana, de manhã, de windsurf, de veleiro, até jet ski E eu acabei fazendo um amigo O nome dele é Jackson O Jackson passou aqui num caiaque, um caiaque pequenininho E na hora que ele passou pelo barco ele começou a chorar E eu olhei pra ele meio sem entender muito E ele começou a contar a história da vida dele Na hora eu não entendi muito bem onde ele estava querendo chegar Mas ele me contou que de alguma forma meu pai ajudou ele a estar aqui hoje Porque ele passou por alguns problemas na vida E ele fala que meu pai deu a inspiração pra ele pra continuar vivendo e ir atrás dos sonhos dele Aí eu entendi, ouvi, achei interessante e perguntei qual era esse sonho que ele tinha E ele contou que o sonho dele era ter um barco E que quando ele estava num período difícil da vida dele, onde ele pensou de desistir de tudo Ele leu esse livro por 100 dias E decidiu começar a construir o veleiro dele E ele juntou esses 5 mil reais que ele tinha e começou a comprar madeira e materiais pra fazer esse trimaran A vela Eu achei legal a história e quis conhecer esse barco E ele falou que ia passar com esse barco outro dia perto da gente Como nossa preparação foi levando mais tempo do que a gente tinha previsto antes Acabou que o Jackson começou a passar aqui com alguma frequência E um dia ele passou aqui no barco dele E eu olhei pra aquele trimaranha e ele subindo a vela e eu fiquei muito impressionada Como é que aquele cara tinha conseguido fazer aquele barco Eu quis conhecer esse barco E eu pedi pra ele Ele falou claro, claro Ficou feliz E falou que ia me esperar No dia seguinte Pra ir lá ver o barco que ele queria mostrar pra mim Eu fui toda animada, pensando assim como seria E ele perguntou se eu queria que ele fosse me buscar E eu falei que não, imagina Aqui tem um bote que consegue subir na areia Ele desce rodas e anda como se fosse um carro É uma espécie de um bote eufíbio Bom, ele tem rodas só E eu falei pro Jackson que não tinha que se preocupar não Que no dia seguinte eu ia estar lá Acontece que no dia seguinte eu comecei a me organizar pra isso Pensei, acho que vou um pouco depois do almoço E fiquei esperando os meninos O Val e o Maurício chegarem pra gente almoçar E aí o Maurício não chegou Não chegou, ninguém chegou E aí uma hora o Maurício me liga e fala Tamara, faz aí seu almoço porque a gente não vai conseguir chegar a tempo O que aconteceu, Maurício? Ah, deu uma zebra no bote Aí eu falei, putz, grilão, tá bom Aí eu fiz minha comida e tal E fiquei meio esperando uma hora que eles iam voltar Pra eu ir lá ver o Jackson Eles acabaram voltando de carona com outro barco E a gente ficou sem o bote Sabe? Tão difícil Imagina O Jackson não quer ter esse problema O Jackson, ele fez o próprio barco Ele conhece todas as partes Ele conhece tudo Se ele tivesse qualquer dificuldade Ele ia conseguir resolver Mas a gente dependendo de um barco Todo especial Todo complexo Que chegava em qualquer lugar Enfim Eu não conseguia Eu não conseguia sair Porque eu fiquei refém De coisas que eu não sei consertar De coisas que eu não sei ver Nem fazer E problemas que Pra mim são São impossíveis Às vezes a gente quer Tanto coisas que a gente não tem Que a gente acaba complexificando Coisas que eram pra ser muito simples E acaba refém dessa complexidade Que a gente mesmo foi atrás dele Eu acabei escrevendo Uma cartinha de desculpas Uma hora acho que o Jackson Cansou de me esperar E veio aqui E eu dei a cartinha pra ele Pedindo desculpas por isso Eu espero um dia Conseguir ter a liberdade Que tem o Jackson De conseguir ir pra qualquer lugar Dominando a coisa que Que o leva pra lá Ele fala que quem salvou a vida dele Ele foi meu pai Mas quem fez o próprio caminho Foi ele E quem fez os meios De fazer esse caminho Foi ele também O Jackson Ele é pescador Aqui em Vitória E ele me contou Que com esse barco Ele veio descendo Do Salvador E chegou aqui E que ele pretende descer mais E ir até o Rio de Janeiro Que ele não conhece Encontrar a gente em Paraty Eu não sei se é seu lado Mais pescador do Jackson Mas quando eu ouço ele falar Eu acredito Que é verdade É um grande privilégio Poder fazer esse tipo de amigos Que a gente faz Nos barcos Porque são pessoas Que se importam com outras coisas Que tem outros valores E que pensam De um jeito diferente Espero um dia pensar Igual a ele Obrigada Jackson Se você já conheceu Alguém assim Ou já fez algo do tipo Que tal compartilhar Ele nos comentários Se você gostou do vídeo Lembra de deixar seu gostei E se não está inscrito Te convido a se inscrever Nesse canal Que eu faço Com muito carinho E dedicação Espero ter compartilhado Com vocês Um pouco do que A gente vive aqui Um pouco do que eu aprendo aqui São coisas que importam pra mim Hoje eu fui atrás do Jackson E na praia onde ele estava ontem Ele não estava mais Enquanto isso A gente ainda espera Terminar a preparação do barco Talvez não precisasse Ser tão complexa a viagem Pra gente poder partir